Oi pessoal, eu sou a professora Eliane Mesquita e hoje a gente vai dar ênfase nos movimentos de busco na dança do ventre. Então a gente vai fazer uma marcação vertical, pra cima e pra baixo. Então abre lá o peito, inspira, sobe o peito, estira, relaxa. Então pra cima, pra baixo. Pensa bem numa linha lá que a gente vai marcar. Puxa e solta. Pode deixar os braços apoiados. Sente bem essa movimentação. Vocês vão ver aqui que as costelas vão mexer também. Então é bem importante ter essa consciência do movimento. Eu vou subir o peito e aí eu vou criar espaço aqui entre as costelas. E depois quando eu descer eu vou fechar. Então ó, pra cima e pra baixo. Aos pouquinhos vai soltando lá os braços. Deixando a nossa postura básica. Então é bem importante quando a gente for mexer em cima, dissociar do resto do corpo, tá? A gente vai mexer realmente só em cima. Se tiver muito complicado nesse começo, eu sugiro que vocês treinem sentados, tá? Senta, porque daí a gente vai estar com essa região aqui bem firme. E aí ó, solta em cima. Tanto pra esse movimento, quanto pro chimizinho de ombro, tá? Que foi um movimento que eu falei lá no vídeo sobre folclore. Então a gente vai, ó, deixar os ombros pra baixo e lá pra trás, tá? E vai torcer a nossa cintura de escatular. Frente, trás, frente, trás. Então, enquanto um ombro tá na frente e o outro tá atrás. E depois a gente troca, né? Vai acelerando. Pode deixar bem soltinho. E marca em cima e embaixo. Então esse é o movimento, né? Do membro superior aí, tronco, de bústoda, das ventas. A gente pode fazer essa marcação em cima e embaixo. E o chimizinho mais relaxado, tá? Agora a gente vai aplicar numa sequência pra ser mais fácil de estudar. E aí a gente vai misturar. Lembra lá da batida lateral? A gente fica com o quadril encaixado. Transfere o peso pra uns lados. Alonga a perna. Então empurra bem pra longe o movimento. Então eu vou bater o meu quadril uma vez pra cada lado. E aí eu vou marcar em cima e embaixo, tá? Eu vou fazer essa repetição três vezes. Depois eu vou só fazer um movimento de braço, ó. De ombro. Eu começo no ombro. Eu passo uma bolinha pra trás e puxo, ó. Ombro e cotovelo. Ombro e cotovelo. Então bem delicado. Lembra de deixar lá os dedos todos próximos, né? Então, ó, na música. Batida de quadril, marcação de peito. Depois puxa lá, faz um braço e outro. No final a gente vai soltar o chiquizinho de ombro. E é isso. Vamos lá. Encaixa lá o quadril. Respira, postura e... Puxa o braço. E quadril. Beito. Três. Ó o braço. De novo. Puxa o braço. Puxa o braço. Chique. Acelera. Então é isso, gente. Essa é a nossa sequência de hoje. Espero que tenham gostado dos movimentos aí de busto, enfim. E aí já aplicando com movimentos que a gente já viu anteriormente, de batida de quadril. Treinem em casa. Comecem devagar. Pode treinar sentada. Depois levanta e depois vai, ó, soltando os braços e deixando eles firmes, tá? Pra mexer só aonde a gente precisa marcar mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.